Mega Curioso apresenta Você morreu, e agora? Saiba o que acontece com o seu corpo depois de morto Oi, eu sou o Goku Que todo mundo morre você já sabe Mas o que acontece com o corpo depois de ir para o Beleléu Ainda é um assunto pouco discutido Assim que um corpo já não respira Todas as células dele param de receber oxigênio Mas as estruturas continuam vivas Produzindo dióxido de carbono por alguns minutos É o CO2 o responsável pela produção de enzimas Que digerem as células de dentro para fora Esse processo produz um líquido rico em nutrientes E isso tudo logo nos primeiros dias Depois de uma semana de morte Aquele caldo nutritivo no qual seu corpo se tornou Vai servir de sopão a um bando de bactérias e fungos Que vão fazer uma verdadeira festa aí E liquefarão seus órgãos e músculos E aí o negócio fica feio, rapá O seu corpinho agora é praticamente Uma máquina de substâncias tóxicas Então corre, meu, sai de perto Esses micro-organismos que vão cair de boca Em seu corpo decomposto São capazes de produzir mais de 400 compostos químicos e gases Aí você pode incluir o freon Que é o gás utilizado na refrigeração de geladeiras O benzeno, que você encontra também na gasolina E enxofre, aquele cheiro bastante característico E é claro, o tetracloreto de carbono Usado em extintores de incêndio E lavagens a seco até pouco tempo Quando os cientistas descobriram que essa Era uma substância extremamente tóxica Nesse ponto, você já deve imaginar Que a cena não é a mais bonita do mundo E só pra ajudar a melhorar esse cenário de filme de terror Insetos se juntam à festa das bactérias e dos fungos Aí tudo é devorado E apenas os ossos sobram pra contar história Mas não por muito tempo Já que a proteína de tecido ósseo Também desaparece E o que sobra é um mineral Que com o passar do tempo Se transforma em pó Esse processo todo pode deixar você Meio deprimido, meio transtornado Mas ó, se esse for o caso Relaxa O seu corpo decomposto vai ser útil Para a fertilização do solo O que vai ajudar no crescimento De muitas plantinhas e outros seres vivos É muito bonitinho, né?